O que acontece com seu corpo quando você faz agachamento 100 vezes por dia? Descubra o poder desse magnífico exercício que ao ser realizado por 100 dias, trará esses benefícios ao seu corpo. Já comenta aqui pra mim, você faz ou vai começar a fazer agachamentos em casa? Ao ar livre ou durante um treino na academia? Saiba que ao realizar agachamentos de forma frequente, traz inúmeros benefícios pra sua saúde. No vídeo de hoje, vai descobrir o que aconteceria se você fizesse uma sessão de treinos de agachamento durante 100 dias. E ainda vou te mostrar as melhores variações do agachamento pra você evoluir a cada dia e conseguir os melhores resultados. Já clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo sobre hipertrofia. O agachamento é um dos melhores exercícios físicos que podem ser feitos por você. Existem milhares de depoimentos na internet demonstrando a eficácia e o poder de realizar agachamentos. Você pode realizar agachamentos com o peso do seu corpo, com pesos adicionais, com uma barra no seu ombro ou halteres em suas mãos. Basta colocar os pés paralelamente e afastá-los de forma leve, agachando o glúteo até a altura dos joelhos. Quais músculos são trabalhados durante o exercício de agachamento? O que deve vir primeiro em sua mente é que os músculos que devem ser trabalhados no exercício de agachamento são glúteos e quadril, certo? Na verdade, se você começar a listar, existem uma infinidade de músculos que são ativados durante o treino de agachamento. Músculos como o glúteo máximo, médio e mínimo, quadríceps e o bíceps da coxa também são ativados. Também os músculos semitendinoso e semimembranoso da coxa, adutores, flexores do quadril, músculo da panturrilha, músculo reto abdominal, músculos abdominais oblíquos, músculos abdominais transversos e eretores da coluna vertebral. Na verdade, no fim das contas, esse exercício envolve metade do corpo. O primeiro efeito que acontecerá depois de você iniciar uma rotina de treinos com agachamento é o aumento da força dos músculos citado anteriormente. Ou seja, não apenas a perna, mas também o abdômen. O agachamento afetará positivamente o ganho de massa muscular e força. Os músculos começarão a se destacar e ficará mais notável o desenvolvimento deles. É por isso que existem tantos depoimentos contando o antes e o depois das pessoas se transformando completamente após realizar exercícios de agachamento. Porque praticar corrida e andar de bike não altera o crescimento muscular de forma benéfica, como o agachamento. Além de crescer os seus músculos, o agachamento também melhora a sua aparência. Portanto, aquelas pessoas que nunca praticaram esporte e se propuserem a realizar agachamentos todos os dias tiveram transformações incríveis em apenas um mês. Se a maioria das pessoas fizessem agachamentos todos os dias durante o mês e tirassem fotos de antes e depois, a diferença seria nítida. E agora, vou te mostrar 12 benefícios surpreendentes do agachamento que farão você evoluir e muito. Já te adianto que você ficará de boca aberta com o benefício número 4. Número 12. Perda de peso. Realizar agachamentos diários é uma forma de praticar esporte de forma significativa. O consumo de calorias do corpo aumenta e o metabolismo acelera. Portanto, as pessoas que fazem agachamento não apenas crescem os seus músculos, mas também perdem gordura e ficam mais musculosas. Número 11. Melhora da circulação sanguínea e fortalecimento do sistema cardiovascular. Outra vantagem que realizar agachamentos traz é a melhora significativa na circulação sanguínea e fortalecimento do sistema cardiovascular. Graças ao agachamento, o tônus do músculo cardíaco aumenta o fluxo sanguíneo para o coração, onde ocorre uma melhora geral, assim como parte do sangue venoso, pois o trabalho é feito com a perna. Número 10. Melhora na postura corporal. O próximo benefício que o agachamento traz é a melhora na postura corporal, com apenas um detalhe para surtir efeito. Precisa ser feito de maneira correta. Como eu disse anteriormente, o agachamento fortalece os músculos inferiores das coxas, e isso traz uma melhora na postura corporal. Número 9. Melhora na resistência. Outro benefício importante que o agachamento traz é a melhora na resistência. Porque o agachamento tem um efeito muito grande no sistema respiratório, aumenta a capacidade vital dos pulmões, e de forma geral nos faz descobrir como controlar a nossa respiração corretamente. De maneira geral, durante o exercício de agachamento, nós descemos na inspiração e subimos na expiração. Este é o princípio básico, importante para um treinamento de força. Fazemos esforço na expiração e relaxamento na inspiração. Portanto, o agachamento será muito benéfico para a resistência em geral e também para o nosso sistema respiratório. Número 8. Maior mobilidade do quadril e tornozelos. O fato comprovado é que o agachamento melhora a sua mobilidade de quadril e tornozelos. Se você tem alguma dor no joelho e na região lombar causada por sedentarismo, o agachamento é o segredo perfeito para ajudar a tratar esses problemas. Número 7. Movimento de músculos do abdômen e parte inferior das costas. Como eu disse anteriormente, não apenas as pernas estão envolvidas no exercício de agachamento, mas também o tronco do seu corpo. Os principais são o abdômen e a parte inferior das costas. O agachamento é muito eficaz para esses músculos, porque bombeia energia perfeitamente para eles, principalmente se você estiver acima do peso. Você pode realizar o agachamento com uma barra sobre os ombros. Mas cuidado, esse exercício pode ocorrer alguma lesão, então é importante que você tenha instruções de algum profissional da saúde para te ajudar. Ele dirá exatamente como realizar o treino evitando lesões. Existem também variações do exercício de agachamento, que são menos perigosas. Quando o assunto é lesão corporal, devido à má execução de um treinamento. O salto de agachamento é uma das ramificações menos perigosas. Todo o benefício que o agachamento em salto traz é devido à necessidade dos músculos estabilizadores participarem do seu treinamento. Ele é uma ótima alternativa para realizar agachamentos e prevenir o risco de lesões nas costas. Número 6. Constrói fortes articulações. Fazer agachamentos ajuda a construir articulações no seu corpo. Para ser bem claro, o exercício de agachamento é sim um treino de força, que pode ser feito tanto com o peso do seu corpo ou pesos adicionais. O agachamento está entre os exercícios mais complexos que o seu corpo pode fazer, porque existe uma grande variedade de músculos e articulações que trabalham em conjunto. As articulações são formadas quando os ossos se unem. Pense nisso como um cruzamento de rua dentro do seu corpo. Elas permitem que você movimente a cabeça, dobre os quadris e uma série de outros movimentos. Se esses movimentos são perigosos, pode causar cartilagens danificadas ou artrite. Quando o agachamento é realizado corretamente, ele envolve uma série de articulações, como as do quadril, tornozelos e joelhos de uma só vez. Número 5. Ajuda seu corpo a construir músculos. Além das articulações, o agachamento trabalha uma diversificada série de músculos, como quadríceps, panturrilha, isquiotibiais, abdômen, parte inferior das costas e glúteos. Se realizado o agachamento com frequência, então você verá que a parte inferior do seu corpo ficará bem tonificada. Ao fazer esse exercício, o seu quadríceps é colocado à prova e há uma grande pressão sendo feita no joelho. Seu abdômen também se forçará a ficar estabilizado para evitar que você caia para frente. Todo esse trabalho realizado ajudará o seu corpo a construir mais músculos de forma surpreendente. Experimente você mesmo. Número 4. Aumenta sua força. O agachamento não apenas melhora a aparência dos seus músculos, mas também aumenta bastante sua força, bem como a capacidade de realizar tarefas físicas. Aumentar sua força é especialmente importante se você for um atleta. Sua capacidade e velocidade de pular são afetadas positivamente pelo poder do agachamento. Número 3. Melhora a flexibilidade. Pode não parecer importante, mas à medida que você envelhece, realmente é bom pensar em melhorar sua flexibilidade. Com o passar dos anos, nossos ligamentos e tendões perdem a flexibilidade, dificultando o alongamento ou a movimentação. Para começar, muitas pessoas não têm flexibilidade de fato. Isso torna o agachamento mais difícil. Inicialmente, para você alongar seus músculos até a capacidade máxima, lembre-se, faça um exercício de aquecimento antes de começar o treino de agachamento. Número 2. Melhora no metabolismo. Realizar agachamentos de forma frequente acelera seu metabolismo e, consequentemente, a queima de gordura de maneira avassaladora. Primeiro, em quanto mais músculos você trabalha durante o treino, assim como é no agachamento, mais calorias você gasta. Pelo fato do agachamento utilizar músculos grandes e importantes, o seu metabolismo acelera mais do que se usasse músculos menores. Segundo ponto. Quanto mais você treina seus músculos, mais peso conseguirá levantar e maiores distâncias você conseguirá percorrer. E mais o seu corpo trabalhará, acelerando ainda mais o metabolismo. Número 1. Equilíbrio aprimorado. Além de auxiliar na melhora da flexibilidade, construir articulações saudáveis e aumentar os músculos, realizar agachamentos também traz outro benefício. Realizar agachamentos frequentes ajuda também a aprimorar seu equilíbrio. O segredo é fazer agachamentos específicos para esse tipo de melhora. Por exemplo, agachamentos com apenas um único pé. Fazer esse tipo de agachamento é desafiador, porque o centro de gravidade do seu corpo se move e durante o exercício você precisa se ajustar a todo momento para manter a boa forma e o equilíbrio. Outros tipos de agachamentos que envolvem o equilíbrio também são muito benéficos, porque obrigam você a equilibrar e manter sob pressão diversos músculos, como tornozelos, quadris e até mesmo seu tronco. Variações de agachamento Existem algumas variações de agachamento que podem ser muito úteis para você e obter todos os benefícios que citamos anteriormente. Entre elas está a mais comum, da qual colocamos nossas pernas na largura dos ombros com os braços ao longo do corpo. Ao inspirar, elevamos a pélvis para trás, dobramos o joelho em ângulo reto e ao expirar, voltamos à posição inicial. Outro tipo de agachamento muito interessante que você pode praticar é o plié. Ao realizar esse tipo de agachamento, há muito mais trabalho sendo feito pelos músculos do glúteo. Nele, abrimos muito mais as pernas, passando da linha dos ombros, viramos os tornozelos para o lado de fora e em relação ao corpo, mantemos as mãos na cintura e dobramos os joelhos em ângulo reto. O próximo tipo de agachamento é o que já citei anteriormente, que é o ensalto. Esse tipo de agachamento é bastante utilizado por corredores e velocistas do mundo todo, ou por pessoas que são atletas de futebol, onde precisam acelerar o corpo rapidamente antes de um jogo ou treino. Para realizá-lo, começamos com o ombro da mesma maneira, igual a do agachamento clássico. Colocamos a perna na linha dos ombros, porém agachamos bem forte para pular. E assim que os pés tocam o chão, agachamos novamente. Gostou do que poderia acontecer com você se fizesse agachamento por 100 dias? Agora envie para um amigo e deixe um comentário aqui dizendo o que achou. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Fique com o vídeo que recomendamos e agora fique com o vídeo recomendado perfeito para você. Assim você fica ainda mais especialista em hipertrofia. Te vejo no próximo, até já!